E aí, senhoras e senhores, vamos lá, escuta aí! Grava, gente! Olha, pega lá do fogo! Laramba, já passou, tá, cinco horas, eu aqui embriagada, um diabo de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já miro, eu mexo no celular, com chique, não foram com paz, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá com bantos, os paredão tão me estourando Eu não vou sair, tá todo mundo bem, todo mundo bem Já que eu fui feita, com chique, não foi com paz, mas eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu quero E aí, senhoras e senhores, deixa ela ligar, que eu vou aqui bebendo Eu sou assim, o que falou mudar, pra quem parar, o que tá bom